E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Vamos jogar Forza Horizon 2, galera, pois é. Bom, pra quem não tá ligado, eu estou gravando com o pessoal da Patifaria, os moleques são os bichão aqui no Forza, né? E, galera, eles estão me obrigando a jogar no manual, e justíssimo, o jogo ficou muito mais divertido desde que eu tô jogando no manual. E no vídeo de hoje a gente vai começar aqui, pegando a estrada com... como é que é o nome desse carro mesmo? Já esqueci, pera. Ih, não dá pra ver. É um... pô, eu esqueci, mas tá aí no título do vídeo, é uma... é um... puta, um carro... Mano, é o off-road mais caro que tem, eu só sei disso, e aí eu fiz essa pintura Umbrella nele, olha que da hora, né? Era um estilo já... ai, cacete, esqueci de fazer a curva aqui. E aí, galera, eu estava jogando já no manual, e digo mais, eu coloquei com embreagem, jovens. Como que funciona agora? Toda vez que eu vou trocar de marcha, né? Então, ó, eu preciso trocar de marcha. Eu preciso segurar o LB, que ele seria tipo a embreagem, e... cacete, cacete, por que eu tô fazendo esse caminho todo direitinho também, né? Tô bem burro, meu carro é off-road, caralho. Quando eu ver uma brecha eu vou pelo meio do mato. E aí eu preciso segurar o LB e pressionar o botão de marcha, tanto pra cima quanto pra baixo. Velho, eu gostei, dá pra esguelar melhor as marchas, dá pra fazer melhor as subidas e tal. Então, assim, o jogo agora tá com, mano, um realismo assustador, velho. Ficou muito mais divertido jogar o jogo, o Forza, dessa maneira. Então, eu decidi que eu vou jogar só assim, o meu desempenho talvez caia um pouco, porque talvez eu faça algumas cagadas. Mas, no geral, ele aumentou bastante aí, quem acompanhou os vídeos do canal viu que teve até uma corrida aí minha de... O Skyline do Paul Walker que eu quase ganhei, né, brother? Mas, posso dizer que o jogo realmente fica mais difícil, até porque ele fica mais realista, né? Então, consequentemente, ele fica mais difícil. Eita, não tem sexta marcha esse carro aqui, ó, que bosta, mano. Tudo bem. Vamos para um eventinho off-road dessa vez, né? Por isso que eu tô com esse jipão aqui, vai todo mundo tá com eles também. Ele não pega muita velocidade não, mas vamos ver o que a gente vai conseguir. Vai ser o primeiro evento off-road que eu vou fazer com o câmbio manual, né? Então, isso vai ser difícil pra cacete. Mas eu acho que a experiência tem de tudo pra ser muito legal. Eu queria já, desde já, agradecer vocês que estão apoiando com a série de Forza. As views estão incríveis pra um jogo que não é GTA e enfim. E eu queria realmente agradecer e dizer que, mano, a tendência é que eu traga muito Forza. Porque eu gosto pra caralho do jogo, eu acho muito divertido. Eu acho essa vibe de você dirigir, pegar terrenos diferentes. Agora então, que eu tô jogando no manual, ficou mais legal ainda. Então, a tendência é que realmente tenha bastante Forza aqui no canal. E, mano, é graças a vocês que estão apoiando. Então, se você gosta da série de Forza, já deixa o seu like, é o seu favorito. Pois é isso que me incentiva a continuar trazendo esse conteúdo insano. Beleza? Vamos lá, cadê? Tô vendo já o ponto final? Já tô vendo o ponto final. Vamos meter... Ih, não dá pra se meter no mato aqui, não. Vai me meter no mato, mas é muita árvore ali. Eu vou me fuder. Eu tenho uns 10 minutos pra chegar e faltam uns 7 quilômetros. O que dá pra fazer? Nossa senhora, velho. Só derrubei o maluco ali que tá lá no caminho. Mano, eu precisava aprender a tunar os carros. O Reginho e o Stereo, aliás, o canal deles tá sempre na descrição, vão me ensinar a tunar os carros. E conseguir pegar o melhor desempenho com cada veículo. Porque, mano, é por pouco, né, mano? Me dá uma semaninha pra aprender. Tá, agora é o seguinte. Agora eu vou jogar por aqui. E aí eu vou tentar furar agora off-road até lá, né? Porque, afinal de contas, é um veículo off-road. A meta aqui é ser off-road, né, mano? Uou! Puta merda, vai dar merda. Eu vou travar em alguma floresta. Ai, 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 sabia? Bosta. Fudeu, mano. Fudeu, fudeu. Pera, tem que dar ré. É difícil de dar. Vai, tem que segurar a embreagem pra dar a primeira acelerada. E aí solta a embreagem. E o carro vai. Ok. Ok, até que eu consegui. Beleza. Vamos colocar a câmera dentro do carro? Deve ser da hora, né, mano? Olha que da hora. Eita, porra. Segunda, tá. Se concentra pra Tiff na marcha. Terceira, quarta, beleza. Fomos. Fomos bem, velho. Consegui cortar tudo. Consegui cortar tudo, velho. Vire à direita. Cortei sete quilômetros de estrada aí. Boa, garoto. Opa, aqui tem que diminuir porque é subidinha. Vamos passar uma segunda aqui. Eita, cuzão. Chegamos aí, ó. Mano, cortei um caminho absurdo. Opa, botão errado pra passar a marcha. Beleza. E agora, subida. Segunda, vai. Vamos esguelar a marcha aqui. Mano, isso é muito da hora. O fato de eu poder esguelar uma marcha até, tipo, mano, aonde eu quiser, ajuda muito pra você fazer subidas e coisas do tipo, né? Vai ser difícil fazer esse bagulho off-road, esse carro pesado aqui. Mas, não dá pra negar que vai ser interessante, né, jovens? Chegamos aqui em mais uma etapa. Bem-vindo a San... Não consegui ideia, acho que é San... Não, San Gabriel é em Los Angeles. Nossa, tô viajando, esquece. Vamos ver, San Giovanni. Beleza. Tá. É um campeonato off-road. Beleza, então. Vamos começar o campeonato off-road. Tem a periferia cross-country, tem a Orient Trail e tem a... Nossa, é só trilha pesadíssima, né? A gente vai começar com a periferia cross-country. Beleza, tem que fazer assim. A arrancada do carro é bem difícil, né? Opa, troca de marcha, filho. Tá louco? Botei 60 km por hora na primeira marcha. Eu vou ter que... Mano, é muito difícil o negócio de tocar a marcha, sério. Mas eu vou me acostumar, senhores. Fiquem tranquilos. É questão de tempo. E vocês vão ver que na pista eu já devo ter um desempenho bem... Bem melhor, mano. Uoplas! Caprichei, rapaz! E aí é só lançar aqui. Beleza. Chegamos. Ah, mudou os botões, né? De o X, abri e entrava nos eventos. Agora é o Select, né? Que não chama Select, tem um nome bizarro. Não é menu. O menu é o Start. Eu não sei, esqueci o nome do Select aqui. É um botão com dois quadradinhos, assim, né? Não tem mais nome. É muito ruim isso, gente. A gente não tem deixado o Start Select, né? É desnecessário mudar algumas coisas. Mas, enfim. Bom, estamos aqui no primeiro evento. Cross Country, San Giovanni, Offroad. Olha o mano que tá largando ali, velho. Esse fuquete eu ia comprar, mas ele é DLC essa bosta aí. Ah, que merda, né? Bom, eu não sei mexer em tunagem ainda. Eu realmente precisava aprender a mexer em tunagem. Ah, ele é traçando em quatro rosas esse aqui, né? Caralho, que loucura. As margens, o alinhamento. Eu não sei mexer em nada disso. Eu, oficialmente, preciso depois aprender a mexer nessa bagaça. Bom, tudo bem. Simbora, então. Vamos iniciar esse evento. Opa, não. Fiquei errado. Iniciar o eventinho. Tem que já sair aqui segurando a embreagem, né? Of course. Aí, quando tiver o vai, você solta a sua embreagem. Acelera. Já vai trocar pra segunda bem rápido. Da segunda, a gente já vai pra terceira também bem rápido. Da terceira, já puxei a quarta. Beleza. Ah, não faz isso, gente. Pelo amor de Deus. Vai, vamos tentar cortar por fora aqui. Esguelar a quarta marcha agora. Não, já deu pra passar pra quinta, porque agora vem uma descidinha. Beleza, já tô na marcha mais alta que eu consigo chegar com o carro. Se eu não perder velocidade, eu só errei. Eita, cuzão. É difícil, hein, mano, o bagulho. Caraca. Vamos, eu tô com o carro da Umbrella, né, velho, também. Apastar um pouco mais a câmera. Pra off-road, acho que vai ser um pouco melhor. Uou, caprichei na curva pra toff. Mano, eu sou muito ruim em fazer curva off-road. Sério, muito ruim. Eu sempre perco a noção da onde é a curva e tal. Esguela essa porra, viado. Esguelei. Beleza, soltei. Vamos, 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 vamos. Sai da frente, sai do caminho todo mundo. Vai, 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 vai. Beleza. Ih, caralho. Esguela a quarta, mano. Eu vou esguelar a quarta, velho, na moral. A gente quer ter essas subidinhas aqui, ó. A melhor coisa é eu estar numa marcha um pouquinho mais forte. Agora eu posso passar pra quinta. Na hora de descer. Caralho, é muito difícil, velho. Eu não sei o momento que eu tenho que usar cada marcha aqui. Que merda, viu? Mano, todo mundo me passando, velho. Que porcaria. Sai, filha da puta! Eu preciso ganhar o campeonato, galera. Eu tô longe do Horizon ainda. Diminuir a marcha de novo. Nossa, pelo jeito eu vou muito de quarta, né, velho? Vai, 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 sai da frente, sai da frente. Beleza, fomos pra quarta. 50% da pista já foi. Agora que é estradiinho eu posso passar a quinta. Vamos tentar, mano. Vamos tentar pegar o milhão. Você ganhou um ponto de perícia. Ganhou um ponto de perícia. Beleza, já reduzi antes de fazer a curva aqui pra caprichar na curva. Acertei a curva direitinho. Cacete. Não, não é a terceira não. Aqui tem que ser de quarta mesmo. Mas já vai conseguir fazer uma ultrapassagem, ó. Beleza, foi. Foi, vai, tô em terceiro, garoto. Muito bom, muito bom. Não, não tô não, porque tem aquele filha da puta que me passou. Caralho, devia ter pego aquele carrinho ali, velho. Esse carro aqui que eu peguei é o mais caro do bagulho. E provavelmente ele é o mais caro só porque, tipo, ele chama atenção. Porque, na real, ele não deve ser o melhor, não. Estourei umas cerquinhas ali. Vamos aqui, beleza. Decidinho, tô de quinta. Tá certo. Boa, garoto. Entrei na reta. Agora vai, agora vai, agora vai. Oplês. Tá, aqui, ó. Vai ter subida. Eu tô esguelado na quinta, então não vou reduzir marcha, não, velho. Não vou reduzir marcha. Tá certo, esse aqui eu tô. Ah, mas eu não tô conseguindo alcançar esse cara, que agonia. Preciso secar ele pra ele fazer alguma cagada, mano. Gorar o jipão aqui na minha frente. Uou, acabou. Ah, cacete, terceiro lugar. Bom, a meta é só chegar no pódio, no final das contas, né, também. Não tem necessidade de ser o primeiro. É. Porra, meu carro tá bem abaixo do carro da galera, hein, mano. Tá bem abaixo mesmo. Eu vou precisar parar um pouco pra aprender a mexer na tunagem do carro. Sei lá, porque tá muito abaixo, velho. Eu preciso otimizar meu veículo. Que merda, né? Nossa, tá bem abaixo mesmo. Ganhei nível. Beleza, ganhei o wheel spin. O que eu vou fazer, mano? Pra melhorar esse carro? Eu não sei, eu não sei. Eu precisava dar um jeito que tá muito abaixo, velho. Não é à toa que o meu desempenho foi tão menor. E era tão fácil jogar. Se você entrava e comprava o kit, melhore o seu carro. Ele colocava o carro no talo já, né, mano. Aqui eu vou ter que dar um jeito de me virar, velho. Me virar no meio do vídeo aqui. A gente vai ter que fuçar alguma coisa. Talvez se eu esticar mais cada marcha... Hum, talvez isso ajude. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, é muito difícil. Esse negócio de self-road é muito difícil. Vamos girar pra ganhar os prêmios. Vamos ver o que eu consigo ganhar aqui. Vou pegar aquele focinho, né? 8.000 CR. Bosta. Ó, tem mais um wheel spin. Vai, vai, vai. Vamos virar um negócio legal. Vai, vai, vai. Um negócio legal, cacete. Ó, ganhei um corvette, velho. Da hora. Ó, eu vou girar de novo. Caralho, faz tempo que eu não girar wheel spin. E tem um fuca ali. Eu quero fuca. Quero fuca! Deu 60.000 CR. Ótimo. Caralho, girar de novo, velho. Acho que é porque eu joguei muito online, mano. Deve ter ganhado muito nível lá. Caralho! Mais um wheel spin. E deu... Nossa, que wheel spin bosta. E vou girar de novo. Não pare de girar um segundo. Rodando. 17.000 CR. Gira novamente. Beleza. Vamos rodando, velho. Enquanto é pra rodar, eu quero rodar essa bodega. Travei o jogo. 12.000 CR. Agora acabou. Beleza. Vamos pro próximo evento, pessoal? Eu acho que por aqui tem a garagem, velho. É aqui, não é? Trocar o seu campeonato. Zé o serviço do festival. Eu vou lá um pouquinho. Peraí. Deixa eu dar uma acelerada pra cá. Você ouviu os boatos. Parece que tem um carro clássico. Opa! Tem um carro. Eu descobri já um carro. No próximo vídeo eu trago. Mas é bom que nesse aqui eu já consigo pegar mais um no final desse vídeo, né? Eu não vou procurar em vídeo porque é chato pra cacete procurar esse negócio. Mas depois eu vou procurar em off. E eu trago depois esses carros especiais pra vocês, beleza? Vai ter sempre que procurar um eventinho pra ficar legal. Mas antes, eu quero realmente ir aqui no... No centro Horizon de San Giovanni. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse carro aqui, beleza? Não saiam daí. Bom, pessoal, voltamos. Eu terminei a tunagem do carro aí. Eu melhorei bastante ele. Eu não sei se eu apliquei no final, mas acho que sim. Deixa eu ver se meu dinheiro baixou. Eu não sei. É, meu dinheiro baixou, então beleza. Então tá instalado. Vamos entrar no próximo evento. Vamos ver se vai fazer diferença. Cara, eu instalei, mano, uma porrada de coisa aí. Eu nem fui vendo muito direito. Mas tipo, as All Store, tipo... É uma porrada de merda ali no carro. Eu fui vendo só a melhorinha ali naquele gráfico, né? Naquele... Na categoria do carro. Aparentemente melhorou. A gente vai ver se vai fazer diferença agora na corrida. Eu já percebi que a primeira marcha tá... A segunda marcha já está entrando muito mais rápido, né? A primeira tá com... Tá, mano, batendo... Tá desgoelando ali muito rápido. Então eu não sei. Vamos compreender o grid largado aqui. Ó, o meu carro tá com 452. Mas, mano, o carro de todo mundo aumenta quando o meu aumenta. Olha que bizarro. Então o meu tá com 452, mas o meu de todo mundo aumentou. O meu ainda assim é o mais baixo, né? O meu era 360 perto dos caras. Agora ele ainda é o mais baixo. Caralho. O cara tá com 499 ali. Então eu preciso tunar melhor ainda o carro. Eu preciso mexer mais nele. Deixar ele no limite do D ali. Que é o único jeito de, tipo, de garantir que eu ainda vou permanecer na categoria com um carro forte, né? Ô, cacete. Vamos. Caralho. Ah, larguei a embreagem um pouco antes. Ai, que bosta. Caralho. Vai ser foda, mano. Já vai... Já ficou difícil já porque mudou completamente o carro que eu tava dirigindo. Largada limpa. Limpa mesmo. Fiquei em último. Vai, vamos lá. Mano, já tô na última marcha já do carro. Ó, ele já tá bem mais rápido, ó. Já tá dando uma diferença pesada já. Tô conseguindo ultrapassar a galera e tal. Mas não quer dizer que tá bom, né? Dá uma desligada maior em cada... Mano, eu queria realmente poder puxar mais da quarta marcha. Eu não faço ideia de como é que eu arrumo isso lá na tunagem, mas eu realmente queria poder mandar mais... Não vou passar. Não vou passar porque tem uma subidinha. Depois dela eu passo. Beleza, agora eu posso passar. Foi bem... A pista é bem da hora, hein, velho. É uma pista meio montanhês que tal. Mas tem muita subida, eu tenho que tomar cuidado porque eu tava na marcha errada ali. Vocês viram? Mano, vou puxar a quarta até o carro pedir a barriga, velho. Ah! Ah! Consegui fazer a curva bem... Vamos, 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 vamos. Caralho, já entrei na curva bem aqui. Tô assassino na minha... Olha, esse assassino tá difícil de ler o nome desse cara aí, mano. Uma milhão, velho. Caralho, o Frodo é muito difícil, parça. Beleza. Ai, bosta. Péssima hora pra bater o carro, hein. Uou! Desguelei de terceiro aqui pra conseguir fazer bem essa curva, velho. Eu tenho que olhar mais pro mapa, eu não tava esperando aquela ali. Vamos, Patife, vamos, Patife. Sai da frente, meu filho. Peguei, peguei, peguei. Passei na fumaça, boa. Deu. Ai, 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 perdi o cotone. Acopiei o primeiro. Vai, 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 vai. Desiguala a terceira, desiguala a quarta. Agora vamos, 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 vamos que vai dar pra ultrapassar o primeiro, velho. Metade da pista já foi. É só não fazer cagada depois daqui. Vamos, Patéfo! Nossa, que agonia, velho. Peguei. Peguei, parceiro. Peguei, entrei na marcha certinha aqui na rua. Puta que pariu, que curva, velho. Vai, foi. 60% da pista, mano. Eu tô disparado. Disparei na frente. Disparei não, vai. Abriu uma distância razoável. Segura, pelo menos. E agora é etapa de estrada. Caralho, mano. A mexida que eu dei na tonagem, eu não tô vendo diferença nenhuma na velocidade em nada. Mas já deu pra ver uma melhora no meu desempenho na pista, né, mano. Consegui aí acompanhar os caras até onde deu. E aí reduziu uma marcha aqui pra correr melhor. Mas dizendo que toda hora eu falo da marcha, porque na verdade é o meu pensamento, né. Meu raciocínio tá muito focado nisso. Ai, cacete. Vai. Boa. Beleza, galera. Beleza. Tamo indo bemzão. Tamo indo bemzão. Preciso passar... Preciso marchar um pouquinho antes a marcha. Tô demorando muito pra passar. Vocês viram, meu pensamento tá todo nisso. Porque aumentou bastante a dificuldade, sabe. Então eu preciso o tempo inteiro me concentrar no que eu tô fazendo. Ainda não é automático pra mim. Eu tenho que ficar de olho. Eu tenho que esperar o carro pedir a marcha e tal. Então é bem complicado. Mas mandamos bem zaço na pista, velho. Mandamos bem zaço. Uou. Ponto de verificação ali, 90%. Pensei que já podia ser o final dessa porra, né, velho. Vai. Vamos caprichar aqui nessa curvinha. Já é a curva final. Já tô vendo ali o final da pista. Acho que vai dar pra ganhar, hein. Vai dar pra ganhar. Vai dar pra ganhar, jovens. Vai dar pra ganhar, jovens. Eita, cuzão. Essa foi foda. Mas tudo bem. Conseguimos. Segunda prova. Primeira vitória. 20 pontos. Tamo em segundo no campeonato. Dois pontos atrás do lequinho. Eu preciso caprichar na próxima, mano. Ganhei uns bons prêmios. E vamos para mais uma pista. Deixa eu só cortar tudo aqui. Caralho, mano. Tô puxando aqui, velho. Tô puxando toda a minha habilidade aqui. Todo o meu âmago pra pilotar o melhor possível isso aqui. E como eu falei, eu não vi diferença na velocidade máxima do carro, né. Tipo, eu vi que ali a hora que eu tava mais rápido, eu peguei 140 km por hora. E eu realmente não percebo muita diferença. Acho que me mexeu muito na aceleração. Deve ser por isso que eu consegui um desempenho melhor, né. Vamos pra próxima pista. Deixa eu ver se ela está aqui por perto. Tá aqui, ó. South Meadows County. Então simbora. Beleza, pessoal. Chegamos em mais um evento aqui. Eu dei um cortezinho rápido aí pra vocês não terem que ficar vendo. Porque, mano, grande parte do tempo aqui eu fiquei fazendo um caminho maior pra ir treinando a troca de marchas. Vamos lá. Mais uma corrida off-road. Terceiro evento. Não é opcional. Eu tenho que ganhar. Não sei que o lequinho fique atrás de mim. Mas eu tenho que ganhar, né. Vamos já iniciar o evento. Não tem muito o que fazer, não. Tomar cuidado dessa vez pra não soltar a embreagem na hora errada. Ó, tem que ser depois do vai. Aí, beleza. Aí foi direitinho. A primeira marcha a gente conseguiu puxar o máximo dela possível. Segunda marcha eu puxei bem também. Beleza. Terceira foi. Já entrou no off-road. Agora é concentrar, mano. Tem que se concentrar aqui pra não fazer cagada. Ainda não vou puxar. Não vou passar pra quarta marcha, velho. Tá dando pra... Ai, boa. Pra quinta. Beleza. Deu. Hum, subidinha, subidinha. Vai ter que ser de quarta. Vai. Sai, 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 sai. Sai, fuqueta. Sai, fuqueta. Esse carro é muito louco, mano. Eu queria muito ter comprado ele. Nossa, é muito da hora. Meu Deus. Sai. Boa. Beleza. Pediu. Bora. Tamo indo bem, galera. Tamo indo bem, galera. Acertamos todas as passadas de marcha até agora. Hum, agora eu me fudi. Não, mas consegui recuperar ainda. Caralho, o maluco tá muito lá na frente, mano. Tá, o assassino tá aqui. O lequinho tá disparado lá na frente. Disparadaço, velho. Preciso ir a milhão pra chegar nele. Sai, assassino. E ali, ó. Pontinho de verificação, ok. Vai, 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 vai. Esguera essa porra, mano. Caralho. Corrida limpa, fantástica. Mandei mega bem no bagulho. Subdation. Vamos rasgar aqui a quarta. Tão de 10. Esguera essa porra, filho. Ele tá num caminho melhor. Já passa a quinta. Vamos agora tentar pegar uma... Sai daqui, assassino. Cacete. Mano, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir aguentar aquele moleque nunca. Nunca, nunca, nunca. Caralho, mano. Ele vai precisar, tipo... Puta, se ele ganhar aqui, fodeu. Ah, não. Meu Deus. Desculpa, galera. Eu vou ter que usar retroceder. Eu não vou. Eu não vou perder o campeonato nisso aqui. Sério. Na moral, eu não vou mesmo perder o campeonato num bagulho desse. Vai, foi. Soltei aqui a milhão. Tô na marcha certa já. Não, nem fodei. Porque eu vou perder o campeonato numa curva. Meu me enfiando em árvore. Nem fodei, dois senhores. Vem, lequinho. Vem, lequinho. Vem, lequinho. Passei a milhão. Beleza. Agora já era. Agora ninguém me segura, velho. Agora ninguém me segura, senhores. Não tem ninguém na minha frente pra me preocupar. Agora é só disparar pra frente. 60% da pista. Eu tenho que manter a concentração pra não me jogar em árvore de novo. Mano, mas agora é nossa. Agora essa parada é nossa, jovens. Já era. Vou caprichar aqui pra não precisar frear em nenhuma curva, né? Tentar jogar o máximo. O carro bateu 180 por hora agora. Então realmente agora deu pra sentir a diferença nas modificações que eu fiz no veículo. Vamos a milhão por aqui. Já passei. Nossa, leque. Agora já era. Estourei no norte. Estourei no norte, senhores. Quero ver alguém me parar. 80%. Eita, cuzão. Caraca, ali foi muito 13. Cê é louco, parça. Eu me meti ali no meio dos bagulhos ali, mas deu uma sorte, mano. Que eu bati só em arvorezinha quebrável ali. Porque senão eu estava fodido. Vai, segura essa porra, mano. Vai, vai, vai. Ah, não. 137 é o máximo que ele chega. Beleza. Quando dá um 135 ali, eu tenho que mudar de marcha mesmo. E aí é só aquela velocidade reta depois. Não é uma distância foda. Segunda vitória no campeonato. O suficiente provavelmente pra empatar. Não, pra passar. Passei dois pontos do... Do... Do brother. Eu quase... É, passei quatro pontos do brother. Beleza. Tá tranquilo. Bora para a última corrida, senhores. Pois é, pra ver se eu garanto o meu campeonato off-road, né. Vai ser meu primeiro campeonato off-road. Tô muito empolgado. Vou fazer mais um cortezinho pra gente ir direto pra corrida. E o vídeo não ficar tão... Olha, galera. Já fica a dica. Coloca aí no full screen, tá. Coloca na tela cheia. Vamos ver esse bagulho aqui com o máximo de qualidade possível. Porque eu vou arriscar. Nessa corrida, a gente vai correr de... A gente vai correr de primeira pessoa. Tá. Vamos tentar. Porque, mano. Eu acabei de pegar um pedacinho ali em primeira pessoa. De off-road. E fica muito divertido, velho. Fica muito da hora. Nossa. Vocês não estão ligados. Então, vamos jogar de primeira pessoa. Vai ser mais difícil agora. Aumentei a dificuldade da partida um pouquinho mais. Mas eu acho que vai ser interessante. Pelo menos interessante vai ser. Beleza. Já pegamos aqui a velocidade. Vamos ver se a gente consegue fazer as primeiras ultrapassagens. Opa. Batida desnecessária. Voltamos. Cacete. Olha já como o grau fica, mano. De intera... De... Mano, de... Ih, cacete. Eu não tô conseguindo fazer a ultrapassagem, velho. Os caras não estão me dando... Não estão deixando eu ter visão da pista. Só isso que vai ser uma bosta, né. Primeira pessoa é ruim por causa disso. Eu não vou ter visão do que tá acontecendo. Vou ter que me virar. Beleza. Consegui fugir ali. Mas, mano, eu não posso deixar o primeiro colocado abrir distância não. Se não, eu não peguei nunca mais. Tá. Foi. Olha, mano. Fica muito foda. Meu Deus do céu. Eu realmente tô me sentindo num off-road aqui. Vocês não estão ligados. Tá, aqui dá pra manter a quinta ainda. Não preciso... Uou, please. Isso é louco, mano. Que da hora. Vamos lá, vamos lá. Capricha pra Toffs. Capricha pra Toffs. Ganhamos posição. Não posso chegar em segunda. A não ser que o brother se foda. Mas eu preciso chegar em primeiro. A meta aqui é chegar em primeiro. Ó, já foi todos. Ai, 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 ai. Caralho. É isso que é a bosta, mano. Eu não consigo antecipar o que vai acontecer. Olha, o maluco bateu. O maluco bateu. Aliás, os dois bateram. E eu consegui vir por fora. Caraca. Consegui. Vamos lá. Esguelar a quarta um pouquinho, que ainda tá pouco. Beleza. Agora foi. Passei pra quinta. Ah, cadê isso, mano? Eu não vi essa curva. Nem fodendo que eu vou perder o campeonato. Eu sei que vocês ficam bravos quando eu retroceder. Mas, mano, eu não vou perder o campeonato num vacilo tosco desse, mano. Nem fodendo. Vai, foi. Consegui. Arranquei. Beleza. Dei aquela esgaladinha na marcha pra conseguir melhor desempenho depois da curva. Acabei tendo que frear muito pra não errar. Caprichamos, moleque. Oh, mano. Muito foda. Meu Deus. Vai, 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 vai. Pisa, pisa, pisa. 120 já deu pra passar. Já. Agora vai vir decidinha. Decidinha na velocidade mega no carro. Caprichamos, louco. Vai, vai, vai. Capricha, Patofs. Capricha, Patofs. Ai, cacete. Ai. Mano, eu preciso aumentar minhas perícias no meio da corrida. Foda-se. Deixa eu ver. Porra, é só essas coisas mesmo? Sério? Ah, é só coisinha de ganhar bônus com a vitória e não sei o que. Eu queria umas vantagens pro carro, caralho. Aqui, ó. Desconto permanente. Beleza. É legal. O que que é isso aqui? Ahn, aqui. Legal. Mano, é muita coisa, né? Pra liberar. Eu quero liberar a maioria. Ganhei prêmios melhores com maior frequência no spin. Beleza. Melhor o spin. Isso aqui. Ah, não tem. Acabou os pontos? Acabou. Então, beleza. Então, vai. Vai, 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 vai. Eita, cuzão. Eu errei a marcha ali, velho. Caralho, não devia ter parado no meio da pista pra usar aquilo ali, né? Mas é que eu pensei que talvez tivesse alguma coisa tipo assim, ó. Tem o melhor desempenho na nossa corrida. Fudeu. Fudeu, mano. Fudeu. Não, nem fudendo. Volta, volta, volta. Nossa, eu nunca usei tanto retroceder numa corrida, né? Não, gente. Mas deu merda aqui. O cara me passou no finalzinho da pista aqui. Você tá louco? Retrocede o máximo que der aqui, filho. Nossa. Até onde eu me caguei todo ali quando eu quis tentar mexer no bagulho que não devia. Ih, cuzão. Fudeu. Isso é o máximo que vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Esguela, esguela a terceira, cacete. Esguela a terceira, cacete. Quarta agora. Esguela, filha da puta. Esguela. Não deu. Me fudi. Me fudi. Tem um cara... Meu Deus. Meu Deus, deu tudo. Eu não posso perder esse campeonato assim. Sério, é muito tosco perder esse campeonato assim. Vocês não estão ligados. Eu não sei nem quantos retroceder eu tenho, mas eu vou ter que usar todos. Porque não dá. Eu não posso perder assim. Vai ser ridículo isso. Pior que esse like-in é meu maior rival nessa pista. Puta que pariu. Não vou conseguir, mano. Não vou conseguir. Perdi. Perdi na última curva. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu perdi na última curva. O campeonato. Eu precisei ainda me jogar na parede pra tirar um... Vocês viram o que eu fiz? Mano, eu perdi o campeonato na última corrida. Ah, não. Empatei. Meu Deus. Meu Deus. Que cagada. Nossa senhora. Que cagada, velho. Que cagada. Eu não tô acreditando. Bom, pessoal. É assim que já terminou. Não é esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha. O seu favorito. Aconteceu muita coisa nesse vídeo. Ficou gigante, velho. Ainda bem que eu fiz aqueles cortes lá. Se não ia dar merda. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof. Até lá. E valeu.